Música Tua presença me faz buscar o céu O teu olhar me leva a ir além E nada pode impedir esse encontro Grandes amigos em um só coração Música TV Salinas Digital, a TV mais perto de você Levando as boas informações E hoje a nossa edição é voltada para o contato espiritual E aqui no Retiro, Conexão Jovem Programado pela Igreja Católica Da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Com a organização do Padre Vitor Casal Você é nosso convidado mais especial A estar conectado nesse mês de fevereiro Na menina sua, TV Salinas Digital A TV mais perto de você Música Nossa alegria e dor, uma só comunhão Nossa história unida diante de Deus Dia e noite vivendo em adoração Agora dia renovando o nosso Senhor Estamos aqui com o paróquio da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Nosso querido e amado do município de Salinópolis Padre Vitor Casal Ele que é um dos responsáveis pelo primeiro retiro de carnaval Aqui na comunidade do Laranjal Um retiro direcionado para os jovens Denominado de Conexão Jovem Padre, nos fale um pouco sobre a experiência Desse primeiro retiro destinado à mocidade Realmente é um desafio e uma graça de Deus poder hoje estarmos aqui Porque foi uma preparação muito rápida Só desde janeiro que começamos A final de dezembro Começamos a nos articular para poder organizar este primeiro retiro De jovens, este primeiro encontro de carnaval Com os jovens da nossa paróquia Rainha da Paz E então por isso é um desafio e uma graça E poder estar hoje aqui Este pequeno grupo de 31 jovens E mais outros 20 que estão apoiando Jovens, 10 jovens mais ou menos apoiando E outros 10 adultos Então estamos com este desafio De levar a palavra de Deus aos jovens De anunciar-lhes o amor de Deus Boa notícia do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor E que está presente no meio de nós na igreja E que Ele nos dá seu Espírito E para eles Para que eles se encontrem com Jesus E para que eles possam viver unidos Se encontrar também jovens Se valorizar, serem valorizados Nós queremos é isso Que eles se sintam valorizados E que assim possam também participar da igreja Esse objetivo é também Comunhão e participação e missão Então nosso retiro é este Com toda a Diocese de Castanhal Nós aqui estamos também Diz o lema do retiro da nossa Diocese Em todas as paróquias aqui também E dizem Eu sou jovem Eu sou de Cristo Eu vou participar Eu sou batizado Eu vou participar TV Salinas Digital Se desligue do mundo Se conectem com Cristo Vem pro Coleção Jovem Coleção Jovem Amém Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ainda que muitos não entendam Nossa Busca Mas nós não esperamos Poção Adorando o seu docole Como esprete Esperando a luz E aqui conosco está o nosso grande amigo Jorge, ele que é coordenador de mocidade E é um dos responsáveis pelo retiro aqui da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Aqui na Vila do Cuiarana, na comunidade do Laranjal Ele vai nos falar um pouco sobre esse retiro chamado Conexão Jovem Essa Conexão Jovem veio surgindo através de muitas orações, palestras, orações, pesquisas A gente pesquisamos tanto para ver esse retiro se estabelecer entre esses jovens Que é o primeiro retiro da Rainha da Paz Mas com foco que essa juventude esteja presente em missas, presente em outros retiros, em celebrações Essa partida Então, essa partida é para nós se vivenciar Que é nosso bispo também pede que essa participação dos jovens não seja pouca Mas sim para regredir, para dar ânimo à nossa comunidade E esse retiro está sendo grandioso para a nossa comunidade, para a nossa paróquia Porque é uma vivência a todos os jovens, primeira Que são poucas vivências que esses jovens já tinham Mas agora vai ser entre números ainda mais É isso aí TV Salinas Digital Tchau 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 Clínica Medicenter Salinas Clínica Laboratório e Exames por Imagem Localizado na Avenida Senador Lemos, anexo à Galeria do Supermercado São Geraldo Clínica Medicenter Salinas Home Cell Assistência de Celulares e Computadores Qualidade e Assistência em primeiro lugar Localizado na Rodovia PA 124, quilômetro 1 Ao lado da Alvespeça Contato 99830-0265 Home Cell Qualidade e Assistência em primeiro lugar Música 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 Música